Tudo rápido, sem nóis, sem gargalo, puxo assuntos e ideias que não estalo, você está querendo ouvir e ver. É o seu programa, Marco Lucena de repente. Seu Rodrigo preparou o forrozão com pimenta, escreveu na tabuleta, aqui é o malagueta, o sanfoneiro toca e asabumba logo esquenta, bata o ferro no triângulo, corucon é bem. Essa é a música que eu fiz pro mestre Rodrigo Faria Lima. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de estar com essa pessoa fantástica, paraibano, mais carioca desse planeta e que ajudou durante a sua trajetória a cidade maravilhosa, ser mais maravilhosa. Meu irmão Rodrigo, boa tarde, que bom ter você aqui comigo no Marco Lucena de repente. Prazer enorme, de repente sempre, né? Marco Lucena de repente sempre. Sabe que eu me lembro de todos os grandes momentos da nossa convivência, da sua trajetória, que foi uma trajetória que passou pela cultura, pela política, você que foi preso político, você que fundou o Malagueta, uma casa de shows voltada para a música nordestina, que aproximou, quebrou o fosso que eles botou todas as pontes para dirimir, para acabar com o fosso que existia entre o carioca nato e o nordestino, fazendo com que os jovens da Zona Sul viessem se abufelar com as cabocas e os cabocos da feira de São Cristóvão. Então, nós que trabalhamos com a cultura popular, devemos muito a você, viu Rodrigo? Não, é importante. O Malagueta foi um marco que surpreendeu, inclusive a mim. Porque, de repente, você colocou toda a Zona Sul dançando forró. Pé de Serra autêntico. Forró autêntico. Pé de Serra. E junto da feira de São Cristóvão, que era, o caminho era, entrava na São Januário, primeira à esquerda. A família Gonzaga estava ali representada. A feira ainda era lá fora. A rapaziada aprendeu a cruzar o túnel, chegar cedo na feira para esquentar os tamborins. Dali, passava pela rua São Luiz Gonzaga, passava na rua São Januário e entrava na Carneiro de Campos. Isso onde ficava o Malagueta. Ali, grupos como Forró Sacana, como o Falamansa, que depois se tornou sucesso, começaram as suas carreiras ali no Malagueta. E eu tive a honra e o privilégio de, sendo diretor cultural da feira naquele período lá fora, inaugurar o Malagueta junto com o Rodrigo Faria Lima, com o nosso querido Maurício Andrari, que hoje fez a Ação da Cidadania e, na época, veio fazer os primeiros eventos com a gente. Você fez os primeiros shows do Malagueta. Eu sei que brilhantou. E depois teve a Nádia. A Nádia que nos deixou essa semana era a mãe do Duane, do Forró Sacana. E ela coordenou a programação arquística do Malagueta. Foi muito importante que a Feira de São Cristóvão conseguisse ir para dentro do pavilhão, do Centro Cultural. O pavilhão. E eu me lembro, como se fosse hoje, no primeiro dia de governo do César Maia, eu fui a um show seu no Teatro Rival, no centro da cidade, e você, publicamente, com aplauso da plateia, pediu que eu, como assessor, que era cultural do prefeito, ficasse incumbido de falar com ele. E nós fomos falar com ele e ele disse que seria feito. Foi muito boa essa sua intervenção, porque a gente vinha num processo de tentar convencer o prefeito César Maia a colocar a Feira ali para dentro. E em alguns momentos, do primeiro mandato dele, até do mandato Conde, eles tinham uma certa resistência. Mas aquele momento foi um marco. A sua intervenção entre, ó, senhor prefeito, o senhor está começando hoje, uma nova gestão, bote a Feira dentro do pavilhão. Rodrigo, faça lá essa ponte. E tempo depois a gente estava inaugurando a Feira ali dentro do pavilhão. Eu fico muito feliz, sabe? Hoje, quando eu falo da Feira de São Cristóvão, eu termino vendo que a gente participou de todas as etapas, de quando ela era lá fora, quando foi para entrar dentro da Feira. Questionamos depois, quando a Feira entrou, de repente ela não entrou do jeito que nós queríamos. Depois nós voltamos hoje como gestor, fazendo parte atualmente da administração Eduardo Paes. E vamos, agora a Feira vai sofrer, assim, uma grande obra, vai ter um ano de obra, vai ficar muito bonito aquilo lá. E a gente agradece a sua luta também, eu tenho um dedo seu aí nessa história. Eu estou chegando aos 70 anos, 15 anos do mal de pactos, estou conseguindo resistir bem ao processo das vitórias e das comemorações. E eu queria que você falasse um pouco da Rua da Carioca, do palco sobre rodas, essas suas ações, ações suas, que ficaram para sempre aqui no Rio de Janeiro. Eu participei durante esses 40 anos de todos os movimentos culturais no Rio de Janeiro. Criei a campanha Val Teatro, que era as combis vendendo no meio de dezembro, ingressos a preços populares, para lotar com a população que não podia disponibilizar o preço normal do teatro. Corredor Cultural. Corredor Cultural. Palco sobre rodas. E aí a Semana da Carioca. Seis e meia. Seis e meia. Com o saudoso Albino Pinheiro. O Carnaval, o Carnaval, o Carnaval de Rua. Voltou a existir o Carnaval de Rua fazendo os bailes populares. Pegava os grandes intérpretes da música popular brasileira, que não cantavam no Carnaval, e contratavam eles para cantar músicas carnavalesas nos bailes populares. E aí dava mercado de trabalho a eles, que não cantavam no Carnaval. E trazia a população para ver o show e participar do bairro popular. Você, do ponto de vista das administrações públicas, você esteve na Funage, não é? Eu fui presidente da Funage, da Fundação de A, do Estado do Rio de Janeiro, no governo Moreira Franco. Estive na RioTur, fui diretor de eventos da RioTur, fui assessor de eventos do governo César Maia, e criei a ANPAC, Associação Nacional dos Produtores de Arte Cênica, e fui presidente da SET, Associação Carioca dos Empresários Teatrais. Rodrigo, eu vou voltar de novo. Eu acho que o marco maior do seu trabalho, você que é paraibano, foi reduzir essa distância que existia entre os migrantes do Rio de Janeiro e a população jovem do Rio de Janeiro, fazendo com que o jovem carioca se apaixonasse pelo forró, coisa que perdura até hoje. Hoje, todo carioca tem um forró, como a sua segunda música, e a Feira de São Cristóvão é o grande xodó dessa cidade. Eu quero agradecer a você por toda essa sua luta, toda essa vida, essa existência dedicada à cultura. Obrigada. Obrigada.